Gamers, o meu nome é Jogador Plays e hoje quero trazer-te comigo a esta demo de Whatlurks Inside que foi-me dada a oportunidade para trazer aqui para ti e para o canal. Nós somos 4 exploradores que deixem a uma instalação científica. 3 de nós são humanos mas o quarto é um monstro disfarçado. Os humanos têm que cooperar para escapar enquanto o monstro arma emboscadas cruéis. Isto é basicamente aquele jogo, os cooperativos, também muito hostil se calhar de Among Us. Por isso, se vieres a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like. Sem mais demoras, gamers, vamos lá ver se eu encontro ou entro numa partida no jogo de Whatlurks Inside. Vamos a isso, gamers. Eu tentei juntar-me a algum jogo mas eu não sou nenhum servidor. Se calhar se vocês estiverem a jogar com alguém conhecido, essa pessoa tenha posto no meu servidor e podem se juntar a ela. No meu caso, eu vou criar um servidor mas podem ver que bem, vou jogar sozinho. Porque isto é uma demo, eu não sei quantas pessoas é que realmente estão a jogar este demo. E neste caso, eu nem sequer sou infectado, o que é bom porque senão se calhar o jogo seria realmente muito rápido. Agora, o que eu não sei é se existe monstros aqui dentro ou se o monstro, no geral, é só a pessoa que é infectada. É isso que eu não faço mesmo a mínima ideia. Porque se for o caso, bem, eu não vou andar aqui a fazer nada porque, além de não ter outras pessoas para jogar, não há infectados, só a única maneira que resta saber é encontrar realmente algum monstro aqui dentro. Está ali um monstro, ok. Já sabemos que existe monstros. Agora, se eu desligar a minha lanterna... Bem, se eu desligar a minha lanterna, eu não vejo rigorosamente nada. Agora, eu estou curioso. Corre. É, se o monstro me segue se houver luz. Bem, ele está ali. Deixa eu ver. Se eu vinha para aqui para dentro, por acaso, onde é bem iluminado, ele vem ou fica à porta? O pé, ele seguiu em frente. E se eu ligar a lanterna? Oh, credo. Oh, credo. Deixa eu ver se ele me segue. Aqui não há nada. Aqui não há nada feio. Oh, credo que ele é meio feio. Ele tentou bater, mas não conseguiu. Já, provavelmente nós temos que nos ajudar mutuamente para ganhar ou para evitar este tipo de monstros. O que parece que ele já se cansou de seguir-me. Este aqui não dá para fazer nada com o corpo deste. Mas, se basicamente o jogo for isto, lá está. Pode ser muito mais interessante a jogar com outras pessoas, porque não se encontrou nada. Porque alguns jogadores podem ser o monstro, ou um dos jogadores, e os outros podem ter que estar a lutar para sair. Agora, será que é possível fazer o mesmo, mas sozinho? O que é isto? Ah, é baterias! Muito louco! Encontramos mais baterias, nada encontrado no corpo. Eu dei a volta a isto tudo. Quer dizer, não dei bem... É assim, eu dei a volta a isto tudo. Só que eu estava à espera de poder interagir com a porta. O que nós temos que fazer é mandar-nos de cabeça contra a porta. Se nós não nos mandarmos de cabeça contra a porta, a porta não reage à nossa presença. A única coisa que me chama a atenção nesta sala é esta coisa aqui, que... Larguei a lanterna para agarrar isso? Tipo, mas onde é que eu meto isso? E aí o monstro vem na minha direção. Deixa lá ver se eu consigo me enfiar aqui dentro e ele basa. Não. Eu ia dizer que ele já tinha passado. Oh, credo-me, não! Não, 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 não! Au! Tirou-me um bocado de vida. Também não tirou assim muita vida. Bem, oh, das duas, uma... Ou eu morro para o monstro rapidamente, ou eu fico sem bateria rapidamente. Ainda por cima, com o monstro aqui a seguir-me, ele provavelmente vai me ver entrar nestas salas todas. Ok, mais uma bateria, o que dá imenso jeito. Está ali outra coisa destas. Então eu reiniciei o meu mundo, porque fiquei sem baterias e não se vê rigorosamente nada sem elas. E também parece que muda um pouco o mundo do jogo. O cenário em si parece ser idêntico, mas o que muda são estas salas e o que é que se encontra dentro delas. Até ao momento, quer dizer, esta para casa é idêntica à anterior, que tem ali a bateria. Porque eu não faço a mínima ideia para que é que ela serve, ou para que é que serve aquela coisa enorme, porque o jogo não nos indica. E tenho que aproveitar o tempo de vida que eu tenho desta lanterna. Este jogo é desenhado para ser jogado em cooperativo, e eu até entendo isso. Mas se ninguém jogar este jogo e as pessoas tentarem jogar este jogo a solo, bem, este jogo é uma seca. Uma seca. Não se passa nada a não ser o monstro andar atrás de nós. Mas se nós corrermos um pouco mais do que ele, ele acaba por desistir da luta e volta para o caminho que ele andava a fazer. E até ao momento eu não encontrei nenhum objetivo claro do que é que eu tenho que fazer. A não ser, se calhar, derrubar aquele monstro ou o gajo que fosse da equipa, mas que na realidade seria o monstro. Eu não posso interagir com esta porta. Estou a ficar outra vez sem bateria, porque já achei uma bateria, mas realmente não dá muita coisa. Aqui posso ligar ela um bocadinho. A bateria podia reencher, mas não. A maneira deles tornarem o jogo mais interativo é realmente... Nós temos que achar a bateria. Por exemplo, eu achei esta lanterna. O que acontece é eu deixar cair isto aqui. Então, se eu carregar no botão esquerdo do rato, nada acontece com esta coisa que eu apanhei. Mas se eu agarrar a lanterna e utilizar o botão esquerdo, eu estou a utilizar esta lanterna em vez desta. Não sei se isso faz alguma diferença. Se poupa a bateria da minha, não faço a mínima ideia do que é que se vai passar. Mas, na realidade, não me parece que a barrinha verde da bateria esteja a mexer. Só que, claro, isto dá muito menos luz do que dá a minha outra bateria. Mas, ao mesmo tempo, dá-me tempo, se calhar, para eu poder procurar outras baterias para isto. Só que eu não sei quanto tempo é que esta vai durar. Será que há alguma coisa interessante neste túnel, além destas luzes verdes? Cá de macabras, há uma saída, um objetivo, uma arma, o quê? Ou é só um túnel meio sinistro? Com... Fumo verde. Credo, o que é que te aconteceu, moço? Não aproveitaram este momento para fazer nada de engraçado, assustar o jogador. Nada de nada. Bem, outra lanterna. Tipo, se a porta está aberta, eu também não posso passar, credo. Isto é ridículo. Não é, senhor Dentes? Então, o que é que é que eu venho para aqui fazer se não há nada para fazer? Vê-se uns corpos que não têm realmente nada, ou não dá para interagir com eles. Este, por acaso, parece que tem um ovo a nascer-lhe da cabeça. Se calhar foi lançado por uma destas criaturas. Aqui temos um mapa. Mas se eu não posso interagir com nada destas coisas, destes botões, qual o meu objetivo? Oh, este jogo é tão secante. Eu não sei se este jogo será muito melhor com amigos gamers. Eu sou muito sincero convosco, porque... Não há nada para fazer neste raio de jogo. Oh, graças! O que é que me mandou-me ao chão? Knocked out! K.O. Porquê? Do nada ouvi... Boa! Está feito! Foi só isto? K.O. Olá! Jogo! Tipo, eu fiquei K.O. porque isto arrebentou. É isso? Isto é estúpido. Se foi só isso que aconteceu, eu fiquei K.O. Por causa daquela coisa da luz ter arrebentado. Não se passou... Isto foi de onde eu vim! Tipo... Ah... Sério... Eu nem sequer quero continuar a jogar isto. Isto é tão mau. Mata-me, por favor. Mata-me. Não, mata-me. Mata-me. Mas ninguém me tira da minha miséria. Matem-me. Fiquei 5 minutos K.O. Para nada. Um beco sem saída. Um beco sem saída. E outra entrada de outra gruta. Não é a mesma que nós entrámos por aqui por uma gruta muito esverdeada. Ah, ok. Não há nada. Nada. Ok. Mas, gamers, eu vou ficar por aqui em WhatLurksInside. Como eu disse, está um jogo feito para se jogar no modo cooperativo com amigos. Mas se não tiverem ninguém para jogar isto ou tiverem simplesmente curiosidade em experimentar o jogo porque viram na página da Steam isto é o que vão lhe dar se jogarem o modo solo. Nada. Vão lhe dar com realmente nada. Existe um monstro na zona inicial que se vocês correrem mais um metro ou dois do que ele ele desiste por os perseguir porque vocês são demasiado velozes e furiosos para ele e ele caga no assunto. O jogo não tem nada de especial. Eu não sei qual é o tipo de armadilhas que nós podemos fazer para poder empanhar os outros jogadores se nós decidirmos ou se o jogo decidir que nós somos o monstro ou qual é o tipo de astutos que nós vamos ser para escapar dos monstros e se neste caso eu corri por este e olhem bem a velocidade dele. Olha lá. Estás bom? Isto é a velocidade do monstro. Mas gamers, claro, eu quero saber a tua opinião sobre o jogo What lurks inside? O que é que tu achaste? Qual a pior parte para ti que houve do jogo ou do vídeo? Também é interessante saber o que é que tu achas. E se por acaso acabaste por gostar do vídeo não te esqueças de deixar o teu like subscreve se fores aqui novo e eu não tenho realmente mais nada para trazer deste vídeo ou neste jogo. Por isso gamers continuem a jogar.